é não que esse drama já tá sendo lançado ele não tem data de estreia mas quero comentar sobre ele algumas notícias certo é o de imperos love o amor do imperador certo que vai ser um drama chinês de 26 episódios o histórico romance médico e fantasia né porque a protagonista ela é uma médica a gente tá vendo aqui a cristal e o an como a gente viu na live passada a gente vai ver aqui também ela meio que tava ali num soft banimento né e a gente já viu que o drama dela com o cheio já tá aí com também passou na revisão né e a gente tem ela aqui esse esse é um outro drama dela que também tava guardado enquanto ela tava aí nesse soft banimento por causa da questão lá das empresas das coisas dela de imposto né e é com o nosso queridismo eu chamo ele de meu eterno general usam que enchei como o nono príncipe meio que é o protagonista certo e a cristal e o an como a fém que o Kim Juan ok então eles são os dois protas desse drama e ele o drama é ele passou há pouco tempo na revisão a gente vai ver aqui e ele ele agora vai sair com 33 episódios e antes eram 36 episódios eu não sei se eles vão dividir em duas partes ainda tá meio confuso essa questão do episódio você vê que aqui eu boto 26 episódios porque eu acho que ele vai ser dividido em duas partes você tá vendo aqui ó 24 26 ou seja de 24 episódios na primeira parte passou para 26 e a segunda parte ali eu acho que vai ter 36 episódios pelo menos é isso que eu entendi então a questão dos episódios ainda tá meio confusa tá em questão desse drama aqui eu acho que ele pode ser aquele drama que vão dividir em duas partes para poder passar de 40 episódios ou certo ou não vai ser só 36 episódios e acabou não sei ainda não entendi muito bem aqui ninguém entendeu muito bem que tá acontecendo mas o importante é que lembra que a gente falou na live passada que ela tava num soft banimento mas agora no dia dia oito do três ela postou uma foto né após vou ler aqui de novo que a gente tinha visto né a paz após mais de oito meses que está e uma compartilha uma nova selfie e está oficialmente de volta aos negócios e nas mídias depois de quase um ano que ela tava off né Cristal não foi totalmente banida apenas soft banida e está finalmente de volta assim como seus dramas estão aí aparecendo como eu falei já estão falando lá do drama dela com o cheia e agora também drama dela aqui com o nosso eterno general e há rumores de que o seu novo drama né o love never falls que é esse outro que a gente falou na live passada vai ao ar ainda este mês alguns mesmos as possam que será lançado essa semana ou hoje ainda na época que saiu essa matéria aqui e esse drama que a gente tá falando aqui agora nessa matéria que não é esse o love never fall que esse é o outro que eu tô falando esse aqui que é o amor do imperador né em pelos love conseguiu a sua licença de exibição então também pode sair a qualquer momento a gente pode ter dois dramas saindo com a atriz certo obteve sua licença de transmissão em 14 de março de 2023 mas ainda sem data de estreia ou seja a ontem praticamente ele conseguiu a sua licença de exibição e pode ser exibida a qualquer momento é uma história de amor que ele gira em torno de do misterioso e imprevisível deus da guerra do reino mudo norte o zan kim shen que é o protagonista ou seja um general de novo né e a filha da família feng a feng ki huan que é uma médica sábia o amor ali entre um general e uma médica então queria dizer aqui para vocês que também tem esse novo drama dela aí também supostamente vai ser lançado em breve certo então pode ser que a gente tenha dois dramas da cristal aí saindo ok pessoal queria falar disso aqui para vocês é a verona que tá falando que a gente imortal e mortal sancero é ruim com força porra é ruim com força né cara eu tinha tanta expectativa nesse drama meu deus eu não entendo o que que fizeram tinha o xan e tinha a yang z e conseguiram fazer um drama ruim eu não entendo como a pessoa consegue isso não tem condição alessandra é outra que estou na espera esse aqui é muito legal né esse eu quero ver eu também adoro esse ator adoro a atriz eu realmente estou muito empolgada que ela esteja de volta aí os seus projetos estejam de volta também certo